Se eu bando, desligo o celular, vai, 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 vai Sem quem não saber que eu estou na fama Mas se alguém ligar, eu não posso saber Como é que é? Se eu bando, desligo o celular, vai, 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 vai Se eu bando, desligo o celular, vai, 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 vai Viga lá em casa, fala que o oceano não vou voltar Fala que no hotel não vou voltar Creio muito tarde a cidade do amor Viga lá em casa, conte uma história, conte uma mentira Mas se eu bando, desligo o celular, vai, 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 vai Viga lá em casa